O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Empéstimo, ômica, câncer e neumonia Raiva, rubelma, tuberculose, anemia Precoczes de zircose, cachumba, tifteria O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia Torx ou pasmose, sarampas, esquizofrenia O unço era tropose, coquebuxo e comodria Simples, zilomis, atma, kleptomania O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Assim Deumatismo, raquitismo, xistitimia É a minha pediculose, tétano, hipotermia É a minha pediculose, tétano, hipotermia É a minha pediculose, tétano, hipotermia 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 Obrigado.